. 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 Por que tu não conta a desgraça de tua passada, viu? Que o pai dele te largou, viu? Furou, tá? E eu fui pegar outra mesmo, na hora de ver. Tu queria arrebentar ela, e eu queria seguir arrebentar ela, e vai arrebentar ela. Para bater na moleque. Nunca! Tirar a brada. O que tomou, o que tomou, quem foi ela, mestre? Que ele largou ela, largou ela contra ela. Ela não tomou dois de quinhentos, não. Ela que tomou dois de quinhentos também. Parece mentira, se for com a vintinha, que eu sei morrer todo. Você que tomou, viu? Foi ela que tomou. Então, o que eu estou dizendo é isso, senhora. Eu tomei, mas eu ouvi. Seu pai foi homem que ele saiu de casa. Viu? Ele foi homem que saiu de casa lá com você lá. E foi morrer, e foi viver a vida dele. E você ficou lá. Quem tomou, rapaz? Quem tomou? Ela que tomou. E eu estounei. Você não deu nada. Você que tomou. Ficou com ele, pai ou ela foi? Para te arrombar, pai. Foi esse cara que eu ajudei a carregar o treino dele. Eu ainda ajudei a carregar o sonho. O negócio da cara lá. Viu? Não fica com sua boca de chuva, irmão. Agora você e outra, ela ficava em Juliana porque eu apanhava ele. Eu apanhava porque era homem todo. Agora você... Era homem que já morreu, filho? Você não começou de valorizar. E ele já morreu, filho? Viu, meu avô. Viu, meu avô. Viu, meu avô. Agora você quer entrar em vida particular da minha família? Vai tomar dentro do seu centro. Do seu c... Rapaz, para você é o cabelo que eu quero passar. Olha, olha, olha. Vamos parar esse negócio. Vamos parar, filho nosso. Vai inchar. Tá bom? Vou. Olha lá, olha. Ei, vai inchar por quem? Quem traiu 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 quem? E o senhor perdeu a mulher para o carroceiro. O carroceiro levou para mim. Foi menos. Foi uma despedida menos. Ah, pá. Entendi. E o cara é meu amigo. O que trabalho dá? Ai, porra. Ai, porra. Ai, porra. Ai, porra. Vai. Vai. Você está passando? Você está passando? Eu estou mesmo. Eu vi lá. Quando foi? Hã? Como foi a situação? A situação foi a mesma. O carroceiro levou. E o cara é meu amigo. Mãe, eu disse que o carroceiro levou sua mulher porque você não soube dar no cu. Mãe. Eu não trabalho. Eu não trabalho em saguadeira não para trabalhar com couro não, pastor. Eu não trabalho em saguadeira para trabalhar com couro não, viu? Sim, mãe. Vai me contar a história ou não? Ela vem por trás de mim. Vai contar a história como foi a situação de lá, viu? Eu estou sobrando nas costas. Conta, velho. A situação dele? Hã? Foi que ele... Que é, brother? Ela pediu uma carona. O carro... Fala, pô. Estou com vontade, está com medo de falar alguma coisa? Não, estou falando. Ela pediu uma carona. Carona essa. Que ele pegou e levou ela para o Rio de Janeiro. Você não sabe nem a vida de nada. Eu soube que foi disso. Que ele levou ela para o Rio de Janeiro. Hã? E ficaram comendo aquele pássaro. É rolinha, né? Hã? Ficaram comendo rolinha no Rio de Janeiro. Piafada. E aí decidia para cá. Porra de nada. Mas ela foi para cá. Olha, cara. Você não sabe porra de nada. Não foi nada disso. Ei, não foi nada disso. O que eu falei. Ah, quando um não quer, Deus não briga. Não deu para a gente viver. Não deu. E pronto, acabou. Não deu alteração nenhuma mais nenhuma. Agora foi, falou para o carro que você me fez. Levou ele. Falou assim. E se você já pode saber que era a tua esposa. Eu falei. Normal porque tem. Você não vai ser mais meu amigo ainda. Porque você está tirando de mim. Tirando o que? É, para estar tudo entre amizade. Entendeu? Quantos pelas mesmas. Comisade. Comisade. É. Eu vou para cá, eu vou e brigar com ele, e ela, e brigar com ela e brigar com ele. Mas pela mesma, graças a Deus, minha vida é de boa. Agora está solteiro. Está de boa aí, né? É claro. Pode arrumar outra. Deixa eu ir a prender. Ou acha que quando o Lelê vai para lá? Oi, acima de Deus, acima de Deus, tem tudo na vida, eu agradeço o sumo da Deus, minha vida, minha liberdade é minha, é ó, dez todas. E mãe, eu quero esse metralhador do senhor, mãe eu nem saio das coisas, fica a palavra. Isso aí é atrás da lada. Eu sou atrás da lada ou só peste? Não, não, mãe. Só seu cancucho. Não, não, eu quero entrar, quero entrar na semana do cara, quero saber da minha vida particular, conta a tua, pô, o que tu passou, o que tu tomou? Desgraça. Vai te arrumar isto, pô. Te arrumar? O que te arrumar é tu. Desgraça. Não sabe da vida, eu quero falar da vida do cara. Esse satanico, ó. Deixa lá, velho, deixa o cara, mãe, ó. Oxe, vocês é irmão, pô, tem que ficar de boa. Irmão? Não é irmão? Vocês ainda não é irmão, não é? É irmão. Não é, não é? A série e ela é o quê? Deixa lá, pô. Agora, o carroceiro bagaço... Ô, vai ficar viajando pro mercado agora? Vai ficar viajando? Poxa, gente. É porque o carroceiro está, está... Está um carro... Chibiatando na carne amigada agora. Não é ele mais não. Pô, velho, oi. Eu vou ali. Vou procurar o que eu fazer. Já estou no horário, viu? É a hora que a gente tem que fazer, ficar olhando a gente junto, ó. Eita, mudado, porra. Viu, porra? Foi mal, mãe. Vou me sair, velho. Vou me sair aí, porra, na parada ali. Eu vou daí. Sete a telha, vem aí, viu? Se liga, viu? Você vai marchar também, hein? Olha, eu vou sair de cima. Você vai marchar na carroça. Carroceiro botando a... 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 Igual a tu, tu estava em cima de um ano no dia dele, né? Está em cima de um ano, hein? Está em cima de um ano, hein? Carroceiro botando a égua e tudo. Daqui a pouco... Daqui a pouco o Reinaldo vai vir para o carroceiro também. Vai? Reinaldo mesmo não vai perder nada. Ele não vai perder... O que? Reinaldo mesmo. Ele que vai assim para ele ver. Ele que vai assim. Ele que vai... Hã? Tchau, tchau.